Boa tarde, amor. Eu vim aqui mostrar pra vocês o vento, ó. E quem está aqui tomando o ventinho? A dona Júlia. Rita, Júlia. Dá pra ver? É uma galinha mesmo, amor. Ó, daqui a pouco vai parar. É a galinha que tá lá, ó. Tomando o vento aqui. A valadeira tá tão calorenta. A valadeira faz tanto calor que a galinha, ó, tá tomando o ventinho. Ó o ventinho lá rolando. E diretamente pra dona Júlia. Ana Júlia. A Ju. A nossa galinha de ouro. Eu tô batendo nela pra fazer barulhinho. Pra vocês verem que é uma galinha tomando um ventinho. E o galo tá gritando, Zezé. Gritando porque tá vendo a mulher dele aqui dentro. Ele vai em cima da gente sem dó. Se mexer com a mulher dele. Vou jogar um paninho em cima dela que eu tenho que cobrir ela, Tati. Olha lá, hein. Você gosta do vento? Gosta do ventinho? Manda beijinho, mano. Manda beijinho, beijinho. Beijinho, Zú. Tô mandando ventinho. Proxento. Aí, mulheres. Aí, neguinhas. Aí, homens. Aí, moços. A Ju tomando ventinho. Tô tá no canto. Vou ter compartilho. Deu joinha. Se inscreva no canal da Lula. Domingoca. Tchau, galinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau.